A Irmandade de Nossa Senhora dos Homens Pretos de Araçuaí realizou na última semana uma das mais antigas manifestações culturais e religiosas do município, a Festa do Rosário. Um momento de resistência, valorização e preservação da cultura negra. A Festa do Rosário chegou ao Brasil através dos negros vindos cativos da África. Em Araçuaí, esta tradição está viva há mais de 100 anos. Sempre no mês de outubro, tambores, foguetes e cantos entoados pelos irmãos do Rosário invadem as ruas da cidade, relembrando o tempo da escravidão e valorizando a cultura negra. A Festa, criada ainda no tempo da escravidão, era um espaço de desabafo para os negros, que eram constantemente humilhados e reprimidos. Atualmente, ela ainda tem um caráter de resistência. Agora, contra o preconceito e as desigualdades raciais. As formas culturais de se celebrar, seja do índio ou do negro, são importantes para ser uma liturgia do povo. E hoje que o povo brasileiro declara 50% ser afrodescendente, é esta celebração, ganha muito importante. Nem que seja uma vez por ano, mas é lembrado, celebrada a memória da África e da escravidão. E só mesmo o negro poderia celebrar isto. O branco não vai celebrar a escravidão, não é? O ápice da festa foi no último domingo. Este é um dia de alegria para os irmãos do Rosário. Brilham os enfeites do mastro e da bandeira. Alvorada, rei, rainha, juízes e muita dança e rufar dos tambores. Antes da missa, rei e rainha são buscados em casa. Eles são os responsáveis pela festa e têm lugar de honra na celebração, sendo tratados com muito respeito. Vestidos a caráter, rei e rainha são conduzidos pelos juízes, caixeiros e moças. Este ano, o rei foi Wesley Jefferson de Jesus e a rainha Maria José Caldeira dos Santos. Eles receberam as saudações oficiais na porta de suas casas e na igreja, realizadas pelos alferes da espada, da bandeira e do pontão. Foi muita bênção que eu recebi, graças a Deus. Estou muito feliz. Por que a senhora resolveu ser rainha? Aqui eu acho muito bonito, tem diversão para o restaurante do Rosário. O ponto alto da festa é a missa, que este ano foi concelebrada pelo Frei Chico e pelo pároco José Paulino. Durante o sermão, foram enfatizados os valores do povo e a predileção de Jesus pelos marginalizados e excluídos. Jesus e Maria são exemplos de serviço ao próximo para todas as autoridades constituídas. A missa é revestida pela cultura e alegria do povo negro. Legenda por Sônia Ruberti